e fala galera do meu quintal tudo bem com vocês para quem não me conhece meu nome Alexandre estamos de volta com mais um vídeo para o canal e hoje eu quero compartilhar com vocês a primeira poda de formação na minha nova aquisição goiaba tailandesa então bora lá para esse vídeo e aí está pessoal como vocês ouviram mais uma aquisição aqui para o meu quintal estou muito feliz consegui comprar essa muda de goiaba tailandesa ele está nesse saco de muda mas é um saco bem grande acredito que deve ter uns 20 litros nesse saco então logo logo eu vou transferir ela para um um vaso maior um vaso aí de 40 ou 50 litros e se vocês perceberem eu já comprei ela meia já atacada por por algum inseto aqueles bisorrinho né bisorrinho verde algum tipo de praga que realmente ataca e essas sacolas pessoal não assusta não porque ela já veio com produção olha que beleza que incrível tá aí pessoal essa é a goiaba tailandesa já veio com produção eu coloco essa sacola para proteger é um novo sistema que eu estou utilizando você corta por baixo e aí a goiaba fica lá no fundo e ela permanece sequinha né não fica aquela sacola fechada e não cria nenhum tipo de de umidade né no fruto então não corre o risco de estragar não funciona bem isso é por causa da mosca da fruta pessoal tem que tem que colocar e o que eu vou fazer a primeira poda já de formação que você percebeu ela tá crescendo muito né e já tá bem formada a copa só que lá eles não fazem né não fizeram essa poda mas eu como já comprei e devido também está tudo estragado essas folhas aí por causa desse ataque eu vou fazer então a primeira poda de formação lembrando que o galho tem que tá lenhoso e no meu caso tá nunca vocês fazem com o galho assim ó galho verdinho tá vendo senão a poda não dá certo que aí ela não consegue ter força mas aqui não olha como tá lenhoso tá bem maduro tem que dar preferência para essas folhas aí na horizontal porque aí a nova brotação vai sair aqui do lado então vamos pegar nossa tesoura e já vai fazer a primeira poda pessoal para já ajudar a minha nova aquisição já se desenvolver bem então aqui coloca a tesoura bem rente faz a poda vamos eliminar tudo esse galho essas folhas também já tá perdida então eu tô até ajudando na renovação dela aí que bonito pessoal fica lembrando que tá estamos fazendo no galho lenhoso ela vai ficar com um único tronco essa eu vou deixar mais abaixo não precisa fazer essa aqui tá saindo na lateral vou tirar eu vou deixar aquela lá de cima deixa eu apoiar a tesoura aqui bem rente ó pronto esse aqui também ó tá vendo tá subindo então nós vamos tirar aqui essa é a primeira poda pessoal opa pegar bem rente aqui ó aí ó só dá uma fiada nessa essa tesoura que ela já tá perdendo um pouco do corte mas deu certo tem que ser a tesoura tem que tá sempre bem afiada esse galho como ele tá subindo eu poderia tirar ele mas porque eu não posso tirar porque ele tá com produção então eu não quero perder a produção tem água as goiabinha lá dentro como eu já mostrei para vocês e aí se essas folhas que eu falo essas folhas estão na vertical então se eu fazer a poda aqui vai ser um galho pra cá e um pra lá eu quero os dois galho para fora da copa então seria nas de baixo que estão na horizontal e não na vertical tá percebendo e aí vamos eliminar todo esse galho que tá com essas folhas também tudo comida já então já não me interessa então vamos por aqui bem rente ó a tesoura essa tesoura aqui realmente eu vou ter que dar uma uma fiada nela pessoal não pode acontecer esse nosso não é ruim para fazer poda dá uma fiada nela nas lâminas aí que beleza então agora nós vamos ficar com um único tronco e aí sim aqui diminuímos uma pernada pra cá uma pra lá e outra pra cá essa aqui ainda o galinho tá tá verde ó então não precisa fazer agora vamos deixar e aqui tem uma logo abaixo também vou deixar ó tá bem comida também e tá madura então nós vamos vir aqui nessa nesse galho que tá bem madura na horizontal pronto aí agora a tesoura pegou bem então é isso essa é a primeira poda de formação olha como diminuímos ela entendeu já vai se preocupando com a formação dela e agora pessoal sempre onde fazemos poda eu utilizo aí uma tinta latex de parede ou vocês podem passar uma pasta cicatrizante ou aí uma canela em pó que também dá certo porque pra ajudar a cicatrizar e não pegar nenhum tipo de fungos nenhum tipo de bactéria então toda poda que fazemos tem que passar passa tinta porque aí nós vamos evitar qualquer tipo de ataque então é isso pessoal é um mais um vídeo de poda de formação da minha goiaba tailandesa até ajudei ela porque olha aí tava tudo comida já comprei assim agora já passei uma calda bordalesa nela cada 15 dias pra ajudar ela no desenvolvimento e aqui já tá com produção lá tem mais uma goiabinha lá dentro por isso que já ensaquei também então espero que vocês tenham gostado dessa primeira poda de formação e depois eu vou vir com o vídeo transferindo pra um vaso maior então se você gostou deixa aí aquele like pra tá ajudando o canal ativa o sininho pra tá ligado as notificações eu posto vídeo toda semana que deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo com mais podas valeu e fui